Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Aliás, eu tenho um plano pro jockey. Qual? Basta alguém chegar com 1 bilhão ou 2 de euros pra viabilizar. Eu tenho aqui. Transformar o jockey numa praça pública. Praça pública, meu amor. E você atravessa da lagoa até o Jardim Botânico por dentro de uma praça pública. O trânsito é feito por um mergulho. Enfim, não é de urbanismo, foda-se. Mas eu falo, achei foda, é. E aí, o que que acontece? O pessoal vai correr de cavalo aonde? Lá em Curicica. E a Globo vem. É o pro jockey. Perfeito. Metade é da Globo pra gravar ali. E há outros 70, 40% pela Globo e 60% um parque público. Que a Globo banca. Mas a Globo faliu, porque o Bolsonaro acabou com a mamata. Então o projeto tá emperrado aí. Isso tudo por causa da Lei Ruan Lei, né? Sim, a Lei Ruan Lei que me deu tudo que eu tenho. A Lei Ruan Lei. Essa camisa você comprou? Essa camisa é do dinheiro do contribuinte, da Lei Ruan Lei. Ah, então minha mãe pagou a sua camisa. Sim, a sua mãe que... Então essa camisa é nossa? Essa camisa é sua. Você tá usando então uma camisa nossa? Isso, eu tô com uma camisa de vocês. Aquele casaco é nosso também? É. Por favor. O Bolsonaro é bacana, né? Meio de volta pro futuro, né? Você tem carteira? Eu tenho. E você comprou ela também? Não, foi a Lei Ruan Lei. Então é minha? É sua, é tudo seu. É meu também? Tá vendo? Os artistas comunistas não querem dividir seus casacos velhos. Você é diferente. Você usou a Lei Ruan Lei e tá dividindo casacos velhos. Agora sabe quem deixa puto nessa história toda de verdade? É que a Lei Ruan Lei é pro... A Lei Ruan Lei é pro... Me dá o meu casaco velho. Não, é meu. A Lei Ruan Lei, ela é pro cara que segura o cabo, pro cara que faz o som, pro motorista que leva a galera pro set de filmagem, pra galera que faz a comida, né? As refeições, o que o pessoal come no set, né? Muita gente com batalhão. Pra gente técnica, gente que... Operador de áudio, os editores numa ilha de edição, né? Então é um negócio que emprega muita gente. E o ator ganha mal relativamente em filme. E filme não é um negócio de fazer dinheiro com filme, mano. Não existe. Fiz um filme. Pô, você fodeu, eu fiz um filme. A gente não ganha bem em filme, sabe? E aí se criou essa história toda, essa parada toda que virou meio verdade. A gente começava a rir no início, né? Tipo Terra Plana, né? Não, não é possível. Aí tem um cara lá, fizemos um experimento, tá? Ratanabá tá confirmado, tá? Tá, pessoal? Ratanabá tá confirmado. É uma cidade enterrada toda de ouro, que vai transformar todos os brasileiros em milionários. Tá confirmado isso aí. Tá confirmado. Mas a mídia, óbvio, não vai divulgar, né? Não vai falar a verdade. Mas nós estamos já preparando tudo o que nós vamos comprovar tudo, com fatos. E aí essa parada começou a virar verdade. E aí o Ratanabá, eu falei, não, é... E os caras caem, né? Não, não cai não. Você faz parte de uma conspiração. Por quê? Aqui é o quê? Porta dos fundos. Então você serve a quem? É o comunismo. E aí você tá sendo vigiado. O que vocês acham que não tem uma pessoa vigiando aqui, esse estúdio e falando pra ele num ponto que ele deve falar? Tem. Pra sexualizar as crianças. Ele nem é assim. Ele tá dentro de uma roupa de látex. Olha, olha, caralho. Ele não executivo. Ele tem 70 anos. Olha. Não acusou pra não. Olha como o látex é bom, Marcelo. Olha isso aqui. Para de gordofobia. Olha, é do látex bom. Eu vou ter que te matar depois dessa. Me mata. Para, para, para. Não faça isso. Ouça. Não faça isso. Sabe quem sou eu? Quem? Saudoso, amigo, querido. Calma, Remo. Um beijo. Calma, Remo. Recaiu. Hoje eu duplei. Vai, vai ter. Oi. Aí a galera conseguiu virar, tipo, a classe artística contra uma boa parte dos brasileiros. Como é parada que não tem nada a ver? Enfim. Que é pro trabalhador, sacou? Que é, porra. Sacanagem com o trabalhador. Aí o cinema brasileiro faliu. A galera fica... O cinema faliu. O Brasil faliu. E faliu, o Brasil faliu. Mas tem isso, né? Da galera querer... A galera gosta dessas merdas. A torcida organizada. Sim. A força jovem do Juventude Samas contra a torcida do Tocantinópolis. Ainda é uma porrada. É mesmo. Não altera o ponto na tabela. Se tivesse uma briga de torcida organizada que o time subisse, porra, olha, depois de ferir sete torcidas... Pode. Ó, rasgaram três camisas, queimaram a bandeira, o time ganhou um ponto na tabela. Aí é sentido. Não, não faz sentido. É a parada da Dilma. Ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder. Até quem ganhar vai perder. Tava certo. Tava certíssimo. Aí o Brasil virou um lugar destrutivo. Onde as pessoas falam... Onde os brasileiros fazem... Botam os brasileiros mesmo pra baixo. Aí é... Don't listen to Anitta. She is... Hated by the people. She sexualizes the children. Please, Mr. Mark Ruffalo. Caralho, caralho. É uma coisa muito maluca. E é um pouco... Até um certo ponto é engraçado, né? Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.